Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, o nosso vídeo de hoje vai ser num lugar super diferente que é aqui na nossa academia, Billy Fit, fica aqui em Cajamar, se você quiser conhecer a gente, só dá um pulo aqui na Billy Fit Academia. E o vídeo de hoje é só o que? Tente não cantar e não dançar. Isso, pra mim vai ser um pouquinho difícil, porque eu adoro cantar e dançar, mas vamos lá. Vai ser ótimo porque eu não gosto de cantar nem de dançar, então... Mas antes disso... Roda a vinhetinha. Cortemos! Vamos lá, o Rafa vai explicar pra gente como é que funciona esse vídeo. Bom, é assim, eu vou colocar aqui uma musiquinha e o Bruno não pode nem dançar e nem cantar, a gente vai deixar uma média de 10 a 15 segundos cada música e vice-versa, você vai fazer comigo também, cantou, dançou, perdeu. A pior parte eu acho que é escolher as músicas, porque o que que você vai cantar e dançar, eu não sei. Tem um barulho de cadeira que tá fazendo aqui, né? Tem. Nossa, eu não tô conseguindo. Vamos lá então, vou pôr uma musiquinha aqui, vou deixar 15 segundinhos e vamos ver se o Bruno vai querer dançar ou cantar. Bom, vamos lá, agora é a vez do Rafa, vamos ver. Eu não tenho a mínima ideia de música pra ele. Então vai, vamo lá. Tchau. 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 Tá, sei lá. Essa foi, sou eu agora. O Bruno é fazer, é só pegar as músicas velhas, o programa antigo que ele adora. 1,2 Rafa é meu. Tchau. 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 Queroaporizar além do Джリポeta visited. É isso que eu escrevi É isso que eu escrevi Tá bom Vamos lá, mais uma pro Rafa, vem cá Rafa Ah, essa é sua cara Vamos lá, hein 3, 2, 1 e... Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Por quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Ai, meu coração Um pedacinho pra cada esquema Under candlelight We can wine and dine A table for two And it's okay If you take your time Eat with your hands fine I'm on the menu Cause I'm all that you want, boy All that you can have, boy A table is better, I keep the faith Bona, bona, petit baby I can drink this O melhor é fazer com você Porque você não canta e não dança nada Agora essa daqui ele vai, hein Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Ainda de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E nem me perdi pra voltar Palmas pra você Você merece o título de pior Mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebi dungela Roubando cirone Curtindo Na minha cama junto aos coladinhos Me fecha a noite inteira Se na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fica só olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona Quando eu Seu amor Me pegou Você bateu Tão forte Com o teu amor Nocauteou Ponteou Veio a dona Fui a lona Foi que eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Briga, separa Quebra, cara e volta Que sem outra vida É tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois tiram Manda E a lua Vou te contar Vai aqui Olha Olha Ai, merda Tá, vamos lá Agora vai Vamos lá Eu acho que eu gosto É muito bom É muito bom É É Essa aí é pra decolar Compadre Eu tô falando Do avião loiro Que vem aí É Luz na passarela Que lua Vem ela Vem ela Eu vou dizer pra vocês A nova loira É linda É linda É linda É linda Brincadeira É linda Que merda Que merda Deixa eu aparecer aqui Eu não sei se você conhece Olha aí Um mundo girando A gente se esbarrando outra vez Olha aí Ainda sou o mesmo Obo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero Mas é que se esboda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar Que eu cheguei 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 E é isso gente Esse foi mais um vídeo Pra vocês Que a gente fez O vídeo que vocês estão pedindo Bastante né Rafa Muito 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 E é isso aí Deixa de curtir Nosso rapaz no Instagram Seguir a gente no Instagram Curtir Compartilhar Comentar Comentar coisas boas Coisa que a gente vai pagar Ou a gente vai ser mal criado Verdade E é isso aí gente Não deixa de assistir Nosso vídeo Segue a gente lá no Instagram Se inscreve no canal Segue a gente também lá no No Twitter Então é isso gente Beijinho E é isso aí Tchau Até o próximo vídeo